A cobiçada jaqueta de couro. Quem já não sonhou com uma? Ou tem uma guardada há anos? Porque a gente sabe, né? Couro dura infinitamente. Sobrevive a muitas estações. Sucesso desde sempre, até nos filmes. A Bárbara investiu num look com saia, coturno e uma t-shirt. Hoje nós viemos desmistificar o uso do couro, que vai muito além da famosa jaqueta, né? Muito usada lá nos anos 50 e que vem ganhando cada vez mais os guarda-roupas, né? E os looks da moda. Nós estamos aqui com a Bárbara, vocês já viram o look dela, né? Ela tá com coturno, com uma saia e a jaqueta. Agora a gente vê aqui que ela tem também uma t-shirt. E a Denise tava me explicando que essa é a versatilidade do couro, né, Denise? Então aqui a gente pode mudar o look completamente de acordo com a estação do ano. Isso, isso mesmo. Então vamos supor que ela sai à noite, ela usa a jaqueta, né? E aqui o look dela, ela tá com essa bota, que é um look pesado, né? Que cai super pra noite, né? E se ela quiser trocar, deixar o look mais sofisticado, menos pesado, ela pode tirar o coturno e colocar uma sandália, alguma coisa que mostre os pés, né? Bárbara volta com uma outra proposta. Uma saia midi de botões, numa cor que esteve super em alta no inverno e continua na próxima estação. E pra dar um ar mais fresquinho, uma t-shirt, ou seja, uma camisetinha de algodão com um nozinho de lado e uma sandália florida. Ficou um look alegre, né? A gente tem a ideia que o couro, ele é uma peça mais pesada só pra noite, mas não é a verdade. Vai muito bem, Dura? Com certeza. As peças em couro têm um preço mais alto, mas o custo-benefício compensa por durar muito tempo. Isso se cuidar direitinho. Tem as peças em couro ecológico também, que não são o caso dessas que nós estamos mostrando, mas são uma opção menos durável, porém mais econômica. E o cuidado para as duas é o mesmo. A limpeza tem que ser feita com a toalhinha branca, com sabonete líquido e passa no local, com fácil acesso, não pode apertar muito e vai removendo que a sujeira vai saindo, passando. Pode deixar no sol? Sol não. Vamos para o próximo look, o monocromático, super chique. Então chegamos em outro look que vai bem em muitas ocasiões. Denise, vamos lá. Diga-nos onde esse look vai bem. Então, esse look vai bem em uma balada, em uma reunião de trabalho, vai ficar muito chique. E é um look que dá tanto com o escarpão, ou com o tênis, ou com uma rasteirinha. É um look monocromático, super chique, que dá com tudo. Olha aí, com a camisa e a regata de sobreposição. Maravilhoso. Parece outra roupa, né? A gente pode fazer até uma reunião, ficou muito mais social, até posso sair da balada no outro dia, posso usar a mesma roupa para fazer uma reunião e parece dois looks completamente diferentes. E quer ver só como a gente consegue mais um look com um acessório? Só colocar um cinto de couro, diga-se de passagem, por cima da camisa. Coincidentemente, eu vim para essa matéria vestindo uma calça no mesmo estilo. Mas a Denise que está aqui me sugeriu um outro look para mostrar também que o couro vai bem para trabalhos mais formais, como para jornalistas, advogadas, enfim, pessoas que precisam de uma roupa mais discreta. Então, vou seguir a sugestão dela e vou colocar o look. Já, já eu mostro o resultado. Então, está aqui o look para trabalho, o famoso pretinho básico, que inclusive dá para ir perfeitamente em vários outros eventos. Denise, e é isso, né? A gente conseguiu mostrar aqui realmente essa versatilidade. E aqui a gente pode mudar, pode colocar um cinto, colocar um acessório. Isso mesmo, é um look que dá para você em um casamento, um aniversário de uma amiga, né? Então, assim, é um look que dá para todas as ocasiões. E para fechar, uma vantagem que todo mundo ama. Couro não precisa passar. Você vai estar economizando com lavanderia, passadeira e mais algumas coisas ainda e está elegante todos os dias. E aí